Você acompanhou aqui no Jornal da Assembleia, na última segunda, a história do potiguar João Felipe. Aos seis anos, diagnosticado com autismo, ele tinha um sonho gigante. Queria reger uma orquestra, ser maestro famoso. O talento de Felipe chamou a atenção de um dos maiores musicistas do país. O maestro João Carlos Martins convidou o nosso pequeno notável para reger uma orquestra baquiana em São Paulo, ontem à noite. Eu vou fazer talvez uma coisa que talvez não aconteceu ainda no Brasil, certamente, talvez no planeta. Um menino, e isso é porque nós queremos quebrar tabus com a diversidade. Então, quem vai reger a pequena serenata noturna é o maestro João Felipe. E a grande noite acabou assim, com aplausos e o choro de quem não esperava pela reação emocionada da plateia. Era a primeira vez que o potiguar João Felipe, seis anos, subia ao palco do Teatro do SESI São Paulo para reger uma das orquestras mais importantes do país. Diagnosticado com autismo, o menino sonha em ser maestro. A experiência só foi possível graças a um convite de ninguém menos que o renomado pianista João Carlos Martins. Me falaram que ele tinha intuição musical, eu chamei-o no palco, comecei a tocar a área da quarta corda, ele fez o gesto direitinho. Quinze dias depois, eu mandei uma gravação da pequena serenata noturna de Mozart e falei para o Felipe, o pai dele. O nome do menino é João Felipe. Acabou de completar seis anos. E falei, veja se eu experimento a reger isso. Uma semana depois, o pai me mandou ele regendo com a gravação. Antes da viagem, a TV Assembleia conversou com João Felipe, que estava confiante com o convite para o primeiro concerto. Muito legal, vou reger uma orquestra baquiana com o maestro João Carlos Martins. O nome da música é... é Alegre Mozete. Concentrado, com gestos fluidos, João Felipe guiou os 30 músicos que formam a baquiana filarmônica SESI São Paulo por um dos grandes clássicos da música de concerto. O resultado, nem João Felipe, nem ninguém que viveu esta noite única, vai esquecer. O João Felipe demonstrou o poder da música. O poder da música. E eu percebi, ele não esperava essa reação do público. Quando ele viu a reação, aí não era só o coração, tocou em todo o corpo dele. E agora, a partir da semana que vem, nós vamos monitorar os estudos dele. E esse menino vai fazer história no Brasil. É só o começo de uma linda história e a gente vai estar aqui na torcida para aplaudir João com certeza absoluta. Parabéns para ele, para toda a família e para o maestro João Carlos Martins.